Pold, você acredita que o FNX vai voltar ao Tier 1? Muitos brasileirinhos sonhou com o time você, Fêra e Fênix. É, é verdade. O Fênix, toda vez que ele me encontra, ele fica falando, não, não, vai montar o... O Drintinho, o Drintinho de novo. Vamos voltar a falar, o Fênix já foi, já foi. Encaro essa realidade. Vamos só pro rolê ali, velho. Vamos só tomar uma cervejinha hoje, ficar de boa, beleza? Pô, essas pessoas eu acho que não acompanham a nossa carreira, eu acho que eles não acreditaram, porque ou a gente tá velho, ou não sei o quê, ou é o último dos anos de carreira de alguns, mas é o que eu sempre falei, tem que acreditar, o importante é não parar, com o que vamos. E a entrada A, né? Entradinha A padrão, o Fênix, o rei da USP, velho. O Fênix é abençoado em piso, velho. Ele é abençoado, ele volta, ele volta e bateu a mim, 4 kills. Não tem como. Você que nunca viu o Fênix jogar um Major, o Fênix é isso aí, Tigrão? É isso aí mesmo, velho. Ele é iluminado, velho. Aconteceu, rapaziada, aconteceu. A Imperial ganhou da Force 2x0 e assim, dois espancos. 2, 16x5. FNX, mano. Meu pai amado, tá jogando muito, tá ligado? Ah, cachorro, mas ele nunca é o top frag, isso e aquilo, mano. Primeiro que isso não importa, tá ligado? Tem que ver a posição que ele joga e as kills que ele faz são sempre momentos importantes. Então a FNX tirou dois rounds da cartola pra Imperial, um no Overpass, outro na Mirage. Rounds que a Imperial tava em desvantagem. E, mano, do nada ele vai lá, segura os jogadores, ganha espaço pro re-take, mano. Sensacional. Tô, dificílimo, tem que achar a kill. Não, acha, o Fênix acha agora, vai buscar, não vai buscar. Fora em dois pra buscar o Fênix. Fora em dois, 3x2. Então, indo lá, o Fênix correu. Ó, pegaram mais um, indo buscar o homem que tá ali, ó. Calma, é 2x1, tá aí, já escutou. Calma, calma, tá vindo. Agora o Fênix joga, agora o Fênix joga. Agora, agora, vem dele, vem dele, vem dele, rebenta! Olha o que o Fênix fez, velho, é um delícia. É inacreditável que aconteceu. Eu vou trazer tudo pra vocês. Eu juro, mano. Ah, não vou falar mais nada, tio, juro. Só vou pedir, por favor, que vocês se inscrevam no canal. Eu tô com 690 mil inscritos. Tenho o sonho de bater um milhão, faltam 310 mil. Então, se inscreva aí, por favor, pra me ajudar. E é isso, mano. Vamos, Imperial. O time se classificou. E a Forze, não é pouca bosta, tá? A Forze, no RMA Europeu, ela passou o melhor aí que equipes como Vitality, Astralis. Então, mano, essa vitória nos dá esperanças pra Imperial chegar muito mais longe nesse campeonato. E quem sabe até no título. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado, de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes. Testigo.net, o cupom LORE, o link do site e do formulário tá na descrição. E avalia que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora, você também já garante o HPV sorteio. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Brasileirinho, Imperial, The Last Dance, Forze, GOMES! São o Imperial The Last Dance do Brasil versus Forze. A Imperial vem de Boltalha, Feridona Morte, Vinho, Tubarão, Linguiça, Fênix, Lincolau e ele, o Professor Girafalem. Vamos! 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 Receba! Receba! Obrigado, Deus! Receba! E a Forze vem de case de sorte. Aqui acabou! Aqui acabou! Aqui acabou! Aqui acabou! Aqui acabou! Bota o cara pra pensar duas vezes, né? Não é, não é. Olha aí, ó. Daí. Olha o Nari. Olha o perigo também. Olha o perigo. Olha o Bolt. O Boltz, ele tá fazendo um trabalho nesse sapão. Não é de hoje. O Fallen, men... Ai, beleza, Fallen. Três, dois... É isso. Legal. Ai, beleza. Beleza, Fallen. Que qualidade, esse rádio. O HS, ele tomou o HS e não morreu. Beleza. É uma pergunta dura. Eu costumava jogar no dozovo, Galo. Opa! Tá aí, tá aí. Aí, legal. Ele é 3-0, hein? É a posse, né? É a posse, tem a posse. Só que eles estão apresentando o TCC pra esse homem, né? O Professor, né? Será que o Professor vai gostar do TCC? Você vê? Imperial 3, Forza 0, primeira armada, na correria. Cadê aquela flecha? Ó. É, então. Mas beleza, Fê. Não precisava. Tem time que tá abrindo aí com mais calminha, velho. É, o meta hoje em dia é muito esse. O que tem um cara nessa liga sempre aí matando na raiz qualquer entrada. Ó, 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 ó. Beleza, Fênix. Ó. Vem, Chalfei. Você já foi longe demais pra voltar, ó. Ah, ele foi. Vai ser 3x1, Chalfei, ó. Molotov. O Fênix tá com o nome de HP. Tá na mão. Toma. Tá surdo. Tá surdo. Já não escutou chegar. Meu Deus. Beleza. Que que é isso? O Chalfei, ele foi rapelado, velho. Me dá o seu bombe, Chalfei. É a W. A pouca vida do Fênix e do Fallen, tanto faz. Eles vão ter que guardar. Ó lá. Eles vão ter que guardar. Que beleza. Tá pra lá. É só empurrar e proliferar a palavra, mano. É, cara. Ah, mas não depende. Depende de você, velho. Eu já liguei o celular agora. Agora? Então toma. É HE no saco, porra. É HE no saco. Olha. Mas de novo, velho. A molecada não vai sair de cima desse saco, não, Tigrão? A pitadeira está dada, mano. O 4x4. O Nari ficou com 16 de HP, né? Ó, ó, ó o Chalfei. Ó o Chalfei. Ó o Vini. Ai. Caramba. Opa. Meu amigo, velho. Meu amigo. A Enoque, baby. Cara. Ué, mano. Essa line-up e esses jogadores do Force, às vezes é a primeira vez na vida que eles estão jogando um jogo dessa magnitude, tá ligado? Toma molotov. Toma flashzinha pra ficar cego na molotov. Vini, vai abrindo. Hum, esse aqui tá gostoso, hein? Beleza. Mantém, 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 mantém. Ó, ó. Ai, que gostoso. Ó, ó, ó. Já, já, o Zort já tá maluco, o Zort. Já tá maluco. Ó, ele pode acertar esse tiro. Não é fácil. Não é fácil. Caramba, Vini. Não, que qualidade, My Man. E olha o Fênix, duro na ligação, velho. Nem se mexeu. 6x0. Paz de lá, que morreu nos dois rounds. Né? Não é possível, mas eu acho que ainda dá pra pescar ele já já. Mais uma, né, velho? Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos puxar. Ai, ceguinho. Pela smoke ainda, Kenzie levou o Fênix. Ó, round aqui, que é o primeiro round que a gente sai na desvantagem, né? Vamos ver como é que esse time da Imperial trabalha no 4x5. Tem os dois aí na ligação. A gente vai apertar essa ligação, ó. A gente vai apertar essa ligação. Fogo nele. Fogo nele. Fogo nele. O Vinal tá jogando muito, viu? Tá, velho, tá. Ó, meu Deus, velho. Meu Deus. Que beleza, que beleza. Jogar 4x1 num bombe, velho. Jogar 4x1 num bombe. Se não demorar, ó, e vai jogar 4x1 pra cima dele. O Nori foi lá, já escolheu, ó. Já escolheu a luta dele no sapão. Tá em choque, tá em choque, tá em choque. Acabou. Chalfei. Tá de AW. A molecada parou de avançar, né? Os moleque pararam de avançar, velho. Vamos jogar do bombe, velho. Vamos jogar do bombe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 28 segundos. Vai vir. É aquele drama. É aquele drama. Vamos lá. Já foi levado. Que isso? Ah, desconfia. Desconfia. Treitinho, treitinho de leve. Treitinho. Mais um. Meu Deus, Kenzie. Sem tempo. Sem tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Beleza, Boltz. Tudo certo, aberto portão L. Tá aí, tá aí. R$ 260 mil. É o portão da onda. Você tá vendo, velho, Trump? Não, não, eu quero perder o documento mesmo. Não, não. Sabe nem pra onde vai, nem pra onde fica. Tá aí, beleza. 7 a 1. O Fallen conseguiu a kill. É 7 a 1, 5x4. Agora eles vêm pra um avançado. Meu amigo, cai o sorte. O Boltz tá passando. Tem ainda dois pro fundo, hein? Tem dois pro fundo, ó. Vai dar aquela olhada. O Vini pegou a info. O Vini viu os dois. Morreu, mas viu os dois. Já avisou dois fundos. Ué, ué, ué. Opa, opa, opa. Nossa. Ele matou, ele matou o Jerry, calma. Vem a HE tão encurralado. Tem no fundo, tem aí na parte da lixeira. 2x3, Fênix, Boltal e Fallen. Os três foram ali pra parte do banheiro. Tem smoke. Já vem smoke na bomba. O Boltz vai ter que abrir primeiro. Cai. O Fallen que tá com bastante vida. Ó. Cai. 1x1, 1x1. Ele vem pro all-in. Ele vem pro all-in. Ele vem pro all-in. Maravilha, né, Fallen? Porra. Tá aí, tá aí. Vai avisar. Avise por aí. Avise por aí, velho. É capaz de chegar quando já acabou. Olha o Fênix, velho. Cara, que maravilha, mano. Que loucura, velho. Mano, isso aqui tá acontecendo, Tigre? Mano, eu tava pensando nisso agora em após. Tá acontecendo, tá acontecendo muito, mano. Meu Deus, quem é isso? Beleza, velho. Tinha gordura no round. 3x1. É o Nari. Ele tá de 5x7. Ó, já escutou. Já escutou. O Fênix acabou de escutar. Ó lá. Ó lá. Já tá girando. C4. Falou, pode vir. Pode vir, primo. Pode vir. Ó lá. Pode vir. Pode ir, ó. Tá aí. Vai guardar. 9 a 1 de TR. Viou lá na Bélgica. É rush sapão. Quebrou o ritmo. Mudou o ritmo aí, ó. O time da Imperial é rush B. Vai caindo o Fênix. Não tem a informação. O Nari também não precisa porque ele tá morto. O Chalfei. A gente pegou a informação que tem jogador no sem saída. C4 plantada. Não atirou. Atira. Não atira. Atirou errado. E aí? Vai o guarda. Vai o guarda. Olha o Boltalha. Olha o Boltalha. Vem o Boltalha. Ó, ele já sabe. Ele tá calibrado. Spray dele. Ai, ele rasgou o Jerry. Vou deixar o cara melado. Melou, melou. 3x3. Caiu. Queima. Queima, satanás. 3x2. 2x2. Vai guardar. Segura a pressão aí, malandro. E o outro vai, ó. O outro vai. O outro vai. O outro vai. Olha lá. Que beleza. Que beleza. 10. Tem que pausar, velho. Tem que pausar, velho. Boltalha tá ali. Ele vai abrir, né? A ligação hoje em dia, ó. Pede a flecha. Não sei se sacou a flecha. Não sei se não sacou. Cai. Que isso? Caiu o Boltalha lá? Caiu o Feira aqui, Kenzie. 4. Na verdade, 2, né? Pô, esse mesmo Kenzie tá dando umas balas de igual, hein, mano? Legal. Legal. 2x3. Flashzinho, ó. Caramba, professor. E assim, ó. Uma só. Uma só. O homem só trabalha com uma. 2x5 vai virar 2x1. 2x5 é 2x1. Falem. E Fênix tava 2x5 aqui. E é o Jerry, né? O mais experiente, ó. 1x1. Falem no clutch. Uh! 2x5. Pô, infelizmente não é melhor de um, viu? Infelizmente, velho. Poderia ser, né? Ou não. Ou não. Já foi o Zorte. Já foi o Zorte. Olha. Ai. Ué. Você tá em choque, Chalfei? Calma. 3x2. Um Chalfei. Ele. Calma. Aqui, ó. Tem um minuto. Os ratão tão ficando par aqui em casa, no round. 2x4. Quase. Eles nunca vão entender, né, velho? Que loucura, velho. Olha aí. 11x3. 11x3. Eles vão dar backup os 3 pela ligação. Ou não. 2 pela ligação. Tão entrando B. 2 pela ligação. 1 voltou. Cai. O Ville. Cai também. O Boltz Pistol. Dificílimo. Tem que achar kill. Não acha. O Fênix acha agora. Vai buscar. Não vai buscar. Fora em 2 pra buscar o Fênix. Fora em 2. 3x2. Tão indo lá. O Fênix correu. Ó. Pegaram mais um, indo buscar. O homem tá ali, ó. O homem tá ali. Então, chegou o backup, ó. Chegou o backup. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu beleza. Calma. É 2x1. Tá aí. Já escutou. Calma. Calma. Tá vindo. Agora o Fênix joga. Agora o Fênix joga. Agora. Agora. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Rebenta. Na calminha. Fora se for pro tudo ou nada. Aqui já é win, né? Mas tinha que forçar também, velho. Num 12x4, esses caras tinham que ir com a bomba plantada e tudo mais. Esses caras tinham que forçar. O Fallen vem, ó. Na MP. Foda-se, ó. Ó. Ele sapateou na cara dele. Ele sapateou. Ó. Olha aí, MP9. Alô, Liminha. Alô, Liminha. Alô, Liminha. Se renda, Liminha. Se renda, velho. Se renda. Mata ele, Fallen. Ó lá. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. 13x4. Aí. E é eco deles, né? Vier aí, né? Uma específica. Já toma aí, cara. Parece que o profissional descobriu o que eu já falo há tempo, viu, Tigrão? O quê? A melhor arma do jogo. O V, ele trocou de CD pra... Pra Pag7, né, Gal? Ele trocou, mano. Pá, né? Trocar de arma não consegue convencer o Liminha, Tigrão. É foda isso, né, velho? 14x4, vem armado. Que aí? Cherry? 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 Tchau, Fei. Ai, ai, ficou cego. Beleza, Vini. É dar prejuízo. Às vezes não é nem ganhar. É dar prejuízo. Dá prejuízo. Guardou. Guardou. A W aí é guardando. 14x4. Arruma 300k, né? A gente falou. Pelo menos 300k. Ô, professor. Ô, professor. Ele viu o Fer? Ele sabe. Beleza, o Fer também sabe. Volta e pega a W do professor, Fer. Joga de a W. Eu confio na W do Fer, velho. Ó lá, já tá na mão dele. Eu confio nessa W do Fer. Ó. Toma, Marreco! Toma, Marreco! Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Não tá tendo conversa, Gal. Não, não tá tendo, velho. Não tá tendo, velho. Pô, quem não sentiria esse momento, né? Nós estaria sentindo. Ó, ele ainda saiu. Voltou. E o Fer já matou o Chalfei. Terminou de finalizar ali da HE. Fallen vai saindo, ó. De ladinho. Passaram a smoke. O Fallen tem que pular aí. Se ele não pular, ele vai tomar, ó. Se ele não pular, ele vai tomar. Não, tem o Fênix com ele. Falou. Relaxa, calma. O Fênix vem. O Fênix já leva o primeiro? Já leva o segundo aqui. Acabou. Pode comemorar, brasileirinho. Primeiro mapa é nosso. Primeiro mapa é nosso, velho. 4x1. É só fechar, velho. Já tomou varado. Olha. E beleza! Jalei, da Forte School. Brasil convidou. Júbio 39, 8, 7, 8, 6. E a entradinha A, né? A entradinha A padrão. O Fênix, o rei da USP, velho. O Fênix é abençoado em pista, velho. É abençoado. Ele volta. Ele volta. Meu amigo, 4 kills. Não tem como. Tá aí, né? Nas palavras dele, velho. Nas palavras dele. Tá aí. Mano, parece que é um time que não só analisa o HLTV, como baixa as demos, assiste as demos, faz antitático, vai lá, traduz o site, baixa mais demos, tá ligado? Não parece um pouco isso? Espera aí, mano. Não é? Olha aí, olha aí. Olha que roundzinho limpo, sem morrer ninguém, velho. Ué, ué, Fer. Volei! Quando ele der esse bracinho que ele tem que dar pra base, o Voltão cai. Ah, é o Voltão que deu o bracinho. Volta. O Fallen vai ter que voltar ali. Chamou. Não chamou. O Zordi tá ali dentro da janela. Tá perigoso. O Vini tá desconfiado. Não tá. Vem a smoke. Do Palácio. Ó, ó. Desconfiou. Beleza, Vini. Sem perder muita vida. Ó, já escutou. Já escutou. É 3x3 aqui. Segundo round já foi. É o terceiro. Ó. Ai. Maravilha, Fallen. Maravilha. Ele deu uma limpada. Já, ó. Cutucou. Só cutucou. Ele tá, ó. Beleza, Fallen. Que beleza. Aqui acabou. Parece que tem uma rapaziada aí que achou que era 2 e 40 o jogo, velho, Vamp. É isso? Tem muita gente chegando? Tem. Tem o do Minhoquinho que rolou direito e perdeu a aula da primeira matéria, né? Tem gente desesperada aí, né? Vai chegando. 5x4. Já foi o Zordi no comecinho, né? O Fallen conseguiu a kill lá na televisão. Ó, ele tá esperando. Ele sabe que a Smoke vai dar o fade, ó. E aí ele vai dar o fim. Deu o pique ali no finalzinho, né? A Smoke já tinha passado. O Boltz está cobrindo da caixa do Boltz. O Fênix tá ali do Moscou. É uma beleza, Feiro. Olha a Dona Morte como vem. A ligação é do Feiro, velho. Vão passando. Cai o Fênix. Ah, olha o Boltz. Olha. Segura o Boltz. Segura o Boltz. Por que chama a caixa do Boltz? Por que chama a caixa do Boltz? Por que chama a caixa do Boltz? Maravilha, velho. Por que chama a caixa do Boltz? Tem que saber. Nossa, Vini. Cara, você tá careca. Vini tá careca neste momento, né? Galera, é o seguinte. 293, eu vou fazer um negócio que eu... Olha o Feiro anti-flash. Olha o Feiro anti-flash. Olha o Feiro anti-flash. O Feiro já levou o Kenzie. O Feiro tá ali, ó. Ó, bem, professor. Bem. Já pegou a info. Já tá ali de boa. Toma. 5x1. Olha. 5x2. É, igual... A Mirage em algumas partes aí que tem rolando... Tem rolando tem sido um mapa bem CT, mas não quer dizer que é uma regra, né? É... Debrado. Falem. Boltz, beleza, velho. Que beleza, velho. Que beleza. O Feiro, ele tem... Às vezes, ele tem formiga na calça, né, velho? É o outro. Ó, ó. Dá nele, Feiro. Dá nele, Feiro. Ó. Beleza, Feiro. Valeu. 6x4. Opa, opa, opa. Beleza. Beleza. Alguém vai ter que avisar pra ele que não é bagulho. Cai o Chalfei. O Jerry mata o Feiro, ó. Vai buscar. Foi buscar lá na base o Jerry. 4x3. O Kenzie ainda tá zoado, o homem da caverna. É entradinha pro ar. O Fallen tá ali no fogo. Vem. Flashzinha. Nossa, arrascou legal. O Norris saiu com 4 de HP. Se bobear, quem aguarda pros caras? Foram. Kenzie consegue aqui em cima do Fallen. Cai também o Kenzie. É só o Norris. Tá lá. 7x4. Vambora. Ele viu. O Boltalha não viu. Mas ele viu. Ou ele viu? Ele viu. Ó. Beleza, Boltz. Ó. Ai. Ai. Meu coração. Tem mais um. Tem mais um. Opa. 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 Recua. Recua. Reload. Recua. Reload. Recua. Reload. Calma. 4x5. Isso, Jerry. Que coisa feia, né? Tá na loucura. É o que é, Tigrão. É o que é. É o que é. É o que é. É o que é. Com 9 de vida no Bomb B, velho. Olha aí. O Boltalha leva o sorte. Era o único. Não precisa girar, não. Não precisa girar, não. Não precisa girar, não. Estamos escutando. Tem baixo, tem baixo. Vini tá vindo. Ó. Beleza, Vini. Ó. Ó. Por cima ou por baixo? Por cima ou por baixo? Olê. Olê. Rasgado. O que o Vinão tá jogando hoje é brincadeira, viu, velho? Aí. O que o Vinão tá jogando hoje é brincadeira? O que o Vinão tá jogando hoje é brincadeira? Também o Torte. Mata o Fer. É 2x1. Ele tem 20 segundos. Ele tem a C4 agora, ó. Vai pro plant direto. Tem que tomar cuidado. Pô, a W aí, ó. É dois tiros, ó. É dois de beleza. O Fer, né? Fica nessa posição. Levemente. Vai pedir a flecha? Nossa. Ele já foi rasgado. Ele já foi rasgado. Demorou até pra morrer. O Vini devolve. Vai pro Moscou. O Kenzie, daí, ele pode partir pro Bombe B e fechar ali o round. Ele pode partir pro Bombe A. Ó, já viu. Tamo ferrado. O Fênix pegou o Nori no Bombe B. Um oferecimento aí do companheiro dele. O Kenzie, né? Ó. Já vai passando. Vamos brigar no 3x3 aí. Ó lá. Vamos brigar no 3x3. O Vini. Caramba, velho. Que posição legal. Que posição legal, Vini. Calma, 2x2. É a W. Ó, bimba! Vamos achar o Zort? Se rolou o Zort. Beleza! Beleza, mano. Beleza, mano. Tipo, vem pensar, Xaufei. Vem. Vem pensar, Xaufei. Onde que é que eu não tô sabendo? Continua avançando. Continua. Onde que é? Ó lá. Ó lá. Beleza, Zort. Caramba, vamos entrar na B solo 5x3. Isso tá acontecendo, Zort. Isso tá acontecendo. Nem vai. Ô, Fer, você sabe do jogo. Você não me entra aí, Fer. Isso aí, porra. Vamos ser a 5, velho. Ó, isso aí é um crime que tá fazendo com a molecada. Isso aí é um crime. Isso aí é um crime. Ó, porra, isso aí é um crime. É a nossa, velho. É isso, mano. Cara. Eles tão tendo que pensar do Brasil. Foi o Chupim, né? Foi o Chupim. O Marcelinho e o Chupim. O Marcelinho e o Chupim, velho. Calma. Calma que não acabou. Esse aí, ó. É esse mesmo, bicho. Olha como ele vem. Ele conhece os atalhos, ó. Ele conhece os atalhos. Ele passou. Ele passou pelo cara. O cara não faz ideia que a Dona Morte tá do lado dele. Não imagina que a Morte já passou por ele. Ele não imagina que a Morte vai matar o amigo dele e ele. Não. Ui, ah. Espera, mas assim, não é um round, né? Legal de perder, né? Olha o botão. É. E tá um pra cada canto, né? O Fênix tá na B, o Boltz na A e o Flávio tá passando o L ali. Ó, 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 ó. Ele olha, ele olha. Ele olha, ele não olha. Ele olha. Calma. A Galhar é maior que a Kat, grão. Posso te fazer um pedido, tipo? Diga. Pra me dar o asterístico, velho. Tá escrito. Tá aí, tá aí. Beleza, filho. Beleza. Oh, oh. Ai. Quem é esse? Ai. Ai. Tá em cima ou tá embaixo? Tá em cima ou tá embaixo? Tá embaixo. Ele sabia. Kenzie também sabia. É, vira 2x4. Vamos dar prejuízo? Vamos dar. Vamos isso. Dá HS nele. Dá prejuízo nele. Tá com HE na bunda dele, ó. Fala e matou o Zort. Meu Deus, o que é isso? Um x1. Um x1. Olha o que o Fênix fez. Olha o que o Fênix fez. Meu Deus. Isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Ué. Não é isso, velho. Vamos aqui. 342, velho. 343 já é recorde, velho. Vambora. Faltam dois out para o Imperial, velho. No meio da semana, né, velho? No meio da semana. Caiu o Shalfei. É 4x4. Não tinha ido. O Kenzie tá ali. Tá de olho. Ai. Mata ele. Mata ele. Voltaram. Matou o Kenzie. Caiu o Jerry. Caiu também o Boa. E Mossoró acabou. Que isso, hein, Mossoró? A cidade daí que vai acabando o jogo. O Nari tá lá. Ele quer um x4. Leva um. Um x3. Vambora, hein, Brasil. Vambora, velho. 14 vira 15. Vai o Ferreira. 360. Portão M. Obrigado, Maré. Tudo. O 394 é o recorde, hein? 394 é o recorde. E eu voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. Cadê os fogos? Cadê os fogos? Voltou. 3x2. Vambora. Vambora. Voltou. Vambora. Acabou. 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 Tá aí, Imperial The Last Dance. Uau. 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 Tá aí, ó. Tá aí. Que momento, velho. Olha aí, ó. Empurra. E aí, ó. 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 E aí, ó.